Tudo começou com uma revisão de câmbio, segundo o cliente, este cano aqui, se você não tá entendendo, era um cano, uma tubulação do câmbio automático da Triton, ele é emendado totalmente metálico daqui pra lá, quebraram ele na remoção do câmbio e colocaram essa junção de mangueira aqui nos dois, fizeram isso aqui, como isso aqui tem a de alta pressão, escapou por duas vezes, no que escapou, olha a melequeira de óleo embaixo dessa Triton, todo o óleo de câmbio foi jogado pra fora, todo óleo que foi jogado pra fora, e aí ele resolveu vir aqui pra gente resolver pra ele, guerreiros, a gente descobriu tudo que aconteceu e ainda deu pior ainda, que eu vou contar pra vocês por que que esse óleo do câmbio tá cheio de água assim, olha aí, óleo do câmbio cheio d'água, ficou interessado? Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui. Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu falo, Leandrão, falamos direto da Agra Mecânica 4x4, Sinopso do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Guerreiros, como vocês estão vendo, eu vou contar a história de uma zebada. Uma zebice de um problema sério. Esse aqui é o famoso serviço, às vezes tem desatenção, tem alguma coisa do tipo, mas aqui não, aqui é serviço mal feito mesmo, mal feito mesmo. A chave de porcaria que fecharam o serviço é demais. Mas vamos lá que o que vocês querem saber é os detalhes de serviço? Certamente que sim. Guerreiros, olha aqui, guerreiros, vocês estão vendo tudo isso aqui, ó? Toda essa melequeira de óleo aqui, ó? Estourou aquela mangueira que foi emendada ali, colocaram uma bracelinha normal na mangueira de alta pressão, dá uma olhada, olha a quantidade de óleo que... Jogou fora, todo o óleo de câmbio. Sobrou um resquício, sobrou apenas um resquício de óleo de câmbio, olha aí. Vocês estão vendo, Guerreiros? Olha os pingos aqui. Aí, como eu estava falando para vocês, essa mangueira aqui, ó, essa mangueira aqui, ela é completa. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde que ela vai aqui, ó. Olha lá. Ela pega aqui, certo? Olha ela aqui, ó. E aqui. Aí vem por aqui. Vai reto ali. Inteira. Vem até aqui, ó. Retinho de alumínio até aqui, ó. De metálica até aqui, ó. Está vendo esses dois pontos aqui? Aí, olha aí, ó. Aí, olha aí, ó. Certo? Muito bem. Foram tirar o câmbio, eu deduzo isso. Foram tirar o câmbio, esqueceram de tirar essa mangueira. Quando foram remover o câmbio, ela quebrou. Certo? Essa mangueira quebrou. Esse tubo, né? Quebrou esse tubo. O que quebrou? O tubo? Aqui, ó. Aí fizeram o quê? Emendaram onde quebrou, onde se rompeu, aqui se partiu com mangueiras. Está vendo? Vou colocar essa mangueira aqui. Aconteceu aquilo que vocês estão imaginando. Ficou escapando por duas vezes. Aí o cliente trouxe aqui e falou, vamos arrumar aqui. Beleza. Aí a gente foi pegar para arrumar. Falei, falando para ele, preciso que você traga aqui uma mangueira, um cano original. Ele foi trazendo o cano diferente, diferente, diferente. Não, vamos prestar uma mangueira, vamos fazer isso, fazer aquilo. Falei, não, não. De jeito nenhum. Pode fazer aí para trazer esse... Tem que trazer uma mangueira original. Já está com problema. Ainda vamos mexer, deixar mais com problema ainda. Aí ele acabou achando a mangueira certa, essa tubulação certa e trouxe. Após isso, eu falei, agora a gente tem que fazer uma troca de óleo de câmbio aqui, cara. Só que eu vou tirar o cárter para ver e vamos ver se filtra e tudo. Beleza, beleza. Muito redutivo. Ele falou, não, não precisa, porque foi revisado o câmbio. O filtro é novo, o óleo é novo. Filtro novo e óleo novo. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão percebendo, vocês já conhecem quem acompanha o canal e já sabem. Quando o fixo branco está assim, olha lá. Para efeito de comparação, olha um óleo sem água. É um óleo de câmbio usado sem água. Aqui, um óleo de câmbio também usado, mas com água. E olha o filtro que estava lá. Esse filtro parece que foi trocado recentemente. Olha isso aqui. Que coisa horrorosa! Olha isso. Esse filtro parece que foi trocado recentemente. Olha só o óleo. Todos esbranquiçados. Todos esbranquiçados. Aí, guerreiros, ao retirar o cárter fora, para a gente ter acesso ao filtro, olha o que a gente achou no óleo. Todo cheio de água. Esse esbranquiçado aí é água. É água. Aí, olha lá. As bolhas de água ali. Mas de onde está vindo essa água? De onde está vindo essa água? Colocaram um radiador novo. Colocaram um radiador novo. É. Está aqui o radiador novo aqui. Aqui, ó. Vai um parafuso bem pequenininho. Bem pequenininho. Meteram um parafuso aqui deste tamanho. Olha lá. O parafuso entrou aqui. Entrou lá. Varou. Furou o radiador. Furou tudo aqui, ó. Entrou aqui. Varou lá. E furou o radiador. É isso mesmo. Meteram um parafuso deste tamanho. O parafuso foi entrando. Quebrou tudo. Furou o radiador. Jogou água para dentro do câmbio. É o radiador novo. Vocês estão vendo que o radiador é novo do cliente, certo? O radiador é novo. Vai ter que colocar outro novo agora. Vai ter que colocar outro radiador novo. Impressionante. E sabe o que é o mais bizarro agora de tudo isso? O cliente chegou e estava questionando o preço, gente. Não estou falando de orçamento, gente. Estou falando assim, achando caro. Falei, cara, é isso, velho. Meu amigo, cara, é isso aqui. Cara, é isso aí. Isso é caro. Você é o mais barato que você pedeu o seu radiador. Esse câmbio seu, eu só vou saber se vai funcionar depois. Talvez já estragou também. Com essa água rodando, com essa água aí dentro. Talvez já estragou esse câmbio de novo. Ah, esse óleo seu é muito caro, que o óleo de lá não sei quanto. Falei, cara, pelo amor de Deus, velho. Eu dou o que você está falando isso aí, hein? Você está no fogo e está se queimando e não para de enfiar a mão para dentro do fogo. Deixa eu ler uma passagem bíblica ali, que ilustra isso. Deixa eu pegar uma baía, deixa eu ler para você. Espera aí, vamos lá. Vamos lá, espera aí. Aqui, guerreiros, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 25. Olha isso aqui. Versículo 25, parte B. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do senhor. Vou ler de novo. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à, com a acraseado, então assim, para com a correção do senhor. Entenderam? A repreensão está consumindo o povo e eles não param para ouvir o que Deus manda. Não obedecem a Deus. Conseguiram entender a conexão com esse caso aí? Certamente que sim. Parafraseando aquela versículo bíblico ali, o Zeba está consumindo esse cliente e ele não dá atenção aos conselhos do Detão. Ele questiona o preço do óleo. Ele questiona a mão de óleo, ele questiona o porquê. Eu falei para ele, olha, tem que tirar o cárter para a gente olhar dentro como é que está esse óleo. Senão não precisa que o câmbio está revisado. Gente, ou o cara não revisou o câmbio, ou revisou o câmbio e não trocou o filtro. O que é pior? Cobrar sem revisar o filtro? Ou... É melhor revisar o câmbio sem trocar o filtro? Ou cobrar sem revisar o câmbio? Eu não sei, gente. É tão... É bístico que ele não consegue nem se explicar. E ele ficou questionando essas coisas hoje de manhã. E eu falei, não, eu não acredito. Eu não creio, não creio. Eu não creio. Eu não creio. Não creio. É impressionante, gente. Impressionante. Certo? Olha lá. Falei, cara, a gente usa óleo repsol, sintético. Aí ele falou, o que é sintético? Ah, por que sintético? Entendeu? Aí você quiser falar, pelo usado da redonete... Gente, é complicado. É, você mostra a pessoa que só está sofrendo na mão da... Infelizmente... Ali nesse caso, gente, é desqualificação mesmo, tá? Não é uma desatenção, não é nada. É desqualificação mesmo e mal-caratismo e tudo. Porque ele voltou lá, ele falou que até brigou com o pessoal lá. E falaram, ih, esse cara chato de novo. Ih, não sei o quê. Ah, lá vem aquela atrição. Enfim, coisas do tipo. Aí ele veio aqui pra resolver o problema. Chegou de guincho. Chegou um dia à noite de guincho, esperando ele chegar. Certo? E aí, quando eu vi de manhã... Ele ficou falando, não, coloca qualquer mangueira aí. Coloca qualquer coisa. Faz... Faz... Um despreensado. Falei, cara, a gente na vez é despreensado, eu tô com o último recurso. Vamos achar a certa do seu carro. Da sua caminhonete. Já estamos com um problema. Vamos tirar com a mão esse problema. Vamos solucionar de vez. Não vamos insistir no erro. Não, é caro. Não sei o quê. E eu ainda falei pra ele, ó. Só vou colocar esse óleo aí. Ver se em campo der problema. Aí ele falou pra mim bem assim. É, olha, o campo tá bom. Mas tinha um delay. Toda vez que eu colocava a primeira, quando o campo tava frio, ele demorava pra engatar. Mas depois trocava bem. Eu falei, ó, cara, duas coisas. O óleo ruim é o nível baixo. Dito e feito, né, gente? Com água, como vocês viram, o óleo ficou ruim. O óleo, pelo preço que ele falou, ele falou que nunca ouviu da marca, que o preço pelo óleo já era ruim. Com água, agora tem que ficar radiador. Tem que cortar o radiador topamente. Ele falou, vou levar pra arrumar. Falei, ah, velho. Leva. Leva pra arrumar então, vai. Não vou deixar na mordida ali. Certo? Leva pra arrumar. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Entendeu, gente? Olha lá, colocou o óleo lá. Guerreiros, é complicado. E em contraste, temos aqui, ó, a Pajero Dakar do W987 e a Pajero e a Triton do Dimas ali. Certo? Trinca de Mitsubishi hoje aqui. E aqui temos dois donos que cuidam bem dos seus veículos. Muito bem, obrigado. E temos um ali que está sendo consumido e mesmo assim não dá atenção aos conselhos do Netão. O Zeba está consumindo ele, já dando prejuízo. Ele para essa caminhonete, perdeu duas trocas de óleo. Eu não sei lá se o povo deu óleo para ele. Eu não sei. Mas aquela mangueira ali foi para os parças. Infelizmente, o cara insistindo, insistindo, falei, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí, guerreiros, eu sei. Vocês estão olhando esse motor assim, tudo estrunchado aqui, ó. Vazamento. Corrêa está aqui, estava ressecada. Vazamento aqui, vazamento lá. Netão, não tem que fazer uma revisão, Netão? Até tem. Mas eu não estou conseguindo arrumar direito aqui a parte da tubulação. Entendeu? Primeiro eu vou... E esse aqui, gente, não é revisão, tá? É serviço localizado. A gente veio para resolver esse problema de ficar escapando dessa mangueira do câmbio automático. A gente descobriu o defeito, passou para o cliente. Ele está na marra aí. E está deixando a gente ir trabalhando. Entendeu? Não está meio na marra, mas está indo. Portanto, senhoras e senhores. Aqui está mais do que caracterizado. Esse aqui é o tal do barato que sai caro. Aqui o barato saiu caro demais. Mais demais da conta. O barato aqui foi... Praticamente foi... O barato aqui foi... Do dobro. E eu falei para ele, cara, você não está vendo que isso... Se você fazer o certo, com peças corretas, com a mão de obra qualificada, é o mais barato. Você não está vendo isso. Eu não acredito que você não está vendo isso agora. Está ilustrado, você está desenhado na sua frente, você não está vendo. Aí você tem que argumentar com o cara, gente. Pelo amor de Deus, gente. É tal, assim, fica desanimado com isso. Não, eu não fico desanimado com nada. Eu sou profissional, gente. Não pode desanimar com fatores externos. Isso não existe, gente. Entendeu? Antigamente eu pensava assim. Hoje não. Eu sou profissional. Temos que estudar o nosso melhor. E está aqui o Dimas, 2.100 km. E está aqui o W87. Eu viajou 15 km para estar aqui. Olha. Por que eu vou desanimar ali? Porque eu tenho dois motivos para me superanimar aqui e continuar nessa pegada nossa do protocolo águia. Hã? Por quê? Porque o ser humano tem aquela tendência de ficar minosa e que sempre, por cálculo, é negativo. Toda manchete negativa chama a sua atenção. Toda manchete positiva para você dar aquela lida e não quer saber. Mas descreveu ali quem morreu, matado, não sei o quê. Porque você corre lá e já procura saber. Mas descreveu ali que alguém ganhou um prêmio Nobel, que alguém ajudou, que alguém distribuiu comida. Você não fica sabendo. Natureza pecaminosa do ser humano. É por isso que a gente é assim. Entendeu? Protocolo águia. Falando em protocolo águia, olha aqui. Protocolo águia 2.0 de instauração. Marcelo também trouxe o caminete de São Paulo para cá. Certo? Ele mora em São Paulo, que também estava enxapada. Mas é de São Paulo, que é o caminete. Olha aí. Então, eu tenho três motivos. Então, eu tenho três motivos para continuar no caminho do protocolo águia, da excelência, dos melhores produtos, de tudo o que significa qualidade no setor automotivo. Entendeu, gente? Fica uma palavra de alerta aí para você. Se você gosta de se falar, olha, fica essa palavra de alerta para você aí. Entendeu? Se você concorda com tudo isso, prestigie aquela oficina da sua cidade, que procura trabalhar de maneira correta. O Zeba só existe porque vai pessoas lá e contratam os serviços deles. Se não fosse assim, não existiria o Zeba. O Zeba não existiria. O Zeba só existe porque tem gente que leva lá, que vai lá. Foram tanto, prestigie. Gente, e não existe esse negócio de ser caro. Isso não é caro. Isso, caro, é aquilo ali que foi barato. Aí eu perguntei para ele assim, olha só, quanto você gastou para realizar esse câmbio? Ele falou assim, ah, uns 10 mil. Eu falei, então você deveria ter feito isso. Acabou que é para você. Por 10 mil eu trocarei o câmbio e ficarei bem mais rápido e melhor. Olha quem passou ali, Dimas Godói. Entendeu? Eu falei, por 10 mil eu trocarei esse câmbio seu. Trocarei esse câmbio e ficarei muito melhor que isso aí. Agora mexeu, mexeu, mexeu porque é mais barato. Mais barato. Não, não tem mais câmbio automático. Não. Eu faço, mas não tem câmbio automático. Que é esse aqui. Trocar a tubulação, trocar o retentor. Trocar o óleo. Que é o nosso carro chefe quase aqui já de revisão. Isso a gente faz. Revisar o câmbio, eu ainda não vi vantagem nisso. Quem faz, está indo bem? Glória a Deus, é cada um do seu quadrado. O nosso negócio aqui é revisão brutal. Beleza, senhoras e senhores? Então, departamento à parte aí. Em relação ao que a gente trabalha aqui. Beleza? Então fica essa dica, essa dicona aí. Olha aí. Olha o que vai colocar lá, Guirretos. Olha a groselha que vai ser colocada aí. Certo? Aqui a diária, vocês sabem como é que é feita. Vamos trocar. Vai ter o seguinte. Vamos ver. Vamos encerrar esse vídeo com a diária desse óleo aqui, não é mesmo? Mostrando como é que vai ser esse óleo aí de dentro, cheio d'água. Vamos ver sim, vamos ver. Isso mesmo. Eu ia só falar para vocês, assim, trocar essa ideia aqui. Mas vamos ver esse óleo que vai ser com água lá de dentro e vamos dar uma olhada nele. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver aqui a primeira gorfada aqui, Guirretos. Parece que é um botão que tá feio, né? Olha lá. Olha o óleo. Esbranquiçado que tá saindo. Guirretos, olha lá. Cor de rosa. Tá um vermelho claro, né, apresentador? Olha o apresentador aqui. Um vermelho fático. É isso mesmo. É um vermelho de cor de sangue, parece. Um vermelho fático, né? É isso aí, Guirretos. Olha lá como é o vermelho fático. Você tá vendo aí todos esbranquiçados? Água. Água no óleo. É água no óleo. Tá vendo? Vamos dar mais uma gorfada aqui pra gente ver essas primeiras gorfadas aqui. Esse vermelho fático, né, Miguel? Olha quem tá ali atrás, ali, ó. Dimas Godoy. Dimas Godoy. O tritonzeiro. Olha lá. O tritonzeiro, como é que é, Miguel? Fala aí. Dimas Godoy, o tritonzeiro. Olha o mais alto. Dimas Godoy, o tritonzeiro. Como que fala mesmo? É assim mesmo. Tritonzeiro. Isso aí. Agora tritonzeiro. Olha lá, groselha. Sangue espanhol, Guirretos. Vamos colocar aí desse óleo. Rápaga, quantos litros você vai gastar pra lavar esse câmbio por dentro aí, hein? Quanto será, hein? Acabando. Já foi seis? Você botou seis pra dentro aí? Tudo seco, tubulação, Guirretos. Ficou tudo óleo pra fora. Vai! Aí, ô. Aí, ô. E aí, Guirretos. Continua vermelho fático. E ainda parece um vermelho de bala e de serença também. Mas fático, né? É, e fático. É isso mesmo, Guirretos. Então, vocês estão vendo aí, ó. Um vermelho fático. Vamos finalizar daqui a pouco e de ver quanto lido que foi. Pra sair dali do óleo vermelhinho ali, beleza, senhoras e senhores? Olha lá, Guirretos. Vai mais uma, Bíblia, ou não? Vou o dedo ali. Ah, limpou. Show de bola. Quantos lido foi? Dez. Dez, você vai acertar agora o nível. Então, vai comprar os quatorze, normal. Vamos lá, Guirretos. Vocês acompanharam aí? Foi dez litros pra limpar o câmbio. Limpou com dez litros. Agora, vamos acertar o nível. E... Esquetar e acertar o nível. Mais três. Quatorze. Enfim. Vai ser a média de onda aqui. Porque tava ali por dentro. Tirou a água fora. Agora, após esse serviço, aí nós vamos descobrir se o câmbio tá bom. Se não fideu o câmbio. Essa água toda aí. Só agora escova. Vamos montar o carro. E depois, a gente montar ele. E aí a gente vai ver se resolveu, se deu problema no câmbio. Essa água e mais o fato de ter andado duas vezes com a pressão baixa. Jogo óleo fora. Em algum lugar do câmbio deve ter faltado amplificação. Por mais que o cliente desligue em seguida e tudo. Mas vale a reflexão. Senhoras e senhores. O barato sempre sai caro. Sempre sai caro. O que tá me matando, o que me deixou intrigado. É que o cara quer insistir com a Zé Bisse. A Zé Bisse está consumindo ele. E ele não está dando atenção aos conselhos do Netão. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.